Boa tarde, galera! Bem-vindo ao canal de Fogo Cortes. Peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre reforços, né? O John Textor. E eu fico muito feliz de trazer aqui no canal, porque mostra que o canal bate com os pensamentos do John Textor, né? Que eu falei, gente, o Botafogo não tem base. O Botafogo, ele busca esses jogadores caros que fazem a diferença porque não dá pra contar com o Yarlen, não dá pra contar com o Fabiano, não dá pra contar com o Hugo. E aí, você recorre ao quê? Ao dinheiro, a gastar, a movimentar, a ter fluxo de caixa. E ele prometeu mais dois reforços de 100 milhões de reais. E aí a gente fica assustado, né? Fala, cara, se já tá bom. Ah, Diego, mas o Almata vai sair em janeiro. Cara, mas até janeiro, muita coisa pode mudar, né? Ah, ele vai sair em janeiro. Pode sair, pode não sair. Pode dar um título de expressão pro Botafogo. Então, o Botafogo tá muito bem ingerido e o John Textor sabe que precisa da base. Precisa conseguir colocar jogadores bons no profissionais. E ele citou, Flamengo joga com a base, Palmeiras joga com a base. Eu não falo, né, de outros clubes, mas outros clubes têm jogadores que hoje jogam na base. Então, acho que o John Textor já entendeu como que funciona o Botafogo. Disse que a receita de televisão é muito baixa pros clubes. Patrocínio, né, essas coisas aqui. Mas ele pode fazer mais contratações assim e, no futuro, jogar o jogador do Lyon. Abraço!